Olá, família, evangelizar a nossa missão, sou eu, o seu irmão em Cristo Jesus, o Toninho Gomes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Já vamos convidando o Espírito Santo, dizendo, vinde Espírito Santo de Deus, vós que encheis os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Envia teu Espírito sobre nós hoje, meu Deus, e tudo será criado, e junto nós renovaremos a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que nós possamos apreciar com retidão todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, já vamos clamando a esse Espírito maravilhoso para que possa nos guiar hoje ao tocar a planta dos pés ao chão. Nós possamos hoje ser conduzidos pelo Espírito magnífico de Deus. Que esse Espírito Santo possa hoje nos ajudar a não desviar da presença de Deus. Que ele possa nos guiar verdadeiramente na presença de Deus. Hoje, né, irmãos, quarta-feira, dia 12 de fevereiro. O evangelho que nós vamos partilhar hoje se encontra no livro de São Marcos 7, nos versos é do 14 ao 23. E também é a quinta semana do tempo comum. Nós já vamos também acolhendo a todos que nos ouvem no Brasil, no exterior, os irmãos do WhatsApp, do YouTube, na página Evangelizar, na nossa emissão, no Instagram, no Telegram e pelas ondas das rádios parceiras desse projeto evangelizador. Sintam-se todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. Vamos ao evangelho nesse momento. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamando outra vez a multidão, Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, Os discípulos lhe diziam, E lhe faziam perguntas sobre essas parábolas. E ele dizia, disse, Também vós não entendeis, Não compreendeis que nada que de fora entra na pessoa a torna impura. Porque não entra em seu coração, Mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim, ele declarava puro todo o alimento e acrescentou, O que sai da pessoa é que o torna impura. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. A imoralidade sexual, Roubos, homicídio, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, Fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e sensatez. Todas essas coisas saem de dentro E são elas que tornam alguém impuro. Irmãos, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós já vamos louvando a Deus pelo dom da vida, Louvamos a Deus pelo alimento que nos dá todos os dias com a Tua palavra, E louvamos a Deus pelo alimento que não falta na nossa mesa. Pelo ar que Ele permite, Que chega aos nossos pulmões para dar vida à nossa vida. Glória a Deus por isso, Senhor. Nós te glorificamos por tudo isso. Muito obrigado. Meus queridos irmãos em Cristo, Os judeus tinham muito cuidado com a saúde. Lavavam tudo, tudo esterilizado, Pesado, tomavam vários banhos por dia. Era um cuidado imenso. A experiência do deserto ensinou-lhes o que convinha e o que não convinha comer. Beber, tocar, vestir. Levou-os também a se proteger de doenças contagiosas. De muitas doenças contagiosas. Não havia pronto-socorro, a disposição, nem medicamentos específicos para enfermidades específicas. Era preciso ser prudente e sábio. A legislação procurava orientar. Moisés com seu povo procurava orientar eles. Porque era um povo que estava só de passagem ali. Então eles precisavam ser orientados porque não tinha muito recurso. Não tinha água direito para lavar. Não tinha como fazer muita higiene. Então era preciso podar algumas coisas para que pudessem preservar a saúde deles. Era preciso ser prudente e sábio mesmo. Mas Jesus ali, quando ele fala que o que entra no estômago não faz mal ao homem, ele torna pura todos os alimentos que ele era considerado como impuros naquele momento. Jesus mostra para eles que para nós, que tudo o que entra sai. Mas o que não pode, o que mata, o que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, é o que sai de dentro de nós. É o que sai de dentro do nosso coração. Que é as nossas atitudes cotidianas. Ele pontua várias coisas aqui. Ele pontua várias coisas aqui. A imoralidade sexual, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro. E são elas que tornam alguém impuro. E quando ele pontua essas coisas aqui, ele aponta essas realidades aqui, é como se nós estivéssemos vivendo isso. E nós vivemos isso. E está vivo. Esse evangelho hoje está vivo no nosso meio. Está vivo, vivo. A palavra de Deus, ela se renova mesmo. Verdadeiramente. Porque hoje a nossa terra, o nosso povo, nós estamos cheios de maldade. Desejo de vingança. Desejo de ser melhor. De querer ser melhor. De aparecer mais. De fazer sucesso mais. Nós queremos às vezes aparecer mais do que Jesus Cristo. O certo é que ele cresça e que eu diminua. Mas nós estamos querendo ser o contrário. Que ele desapareça e que eu apareça. Somos assim. Corações ainda endurecidos pelo pecado. Nós, nessa pontuação aqui, dessas realidades que Jesus coloca aqui, nesse evangelho, nós nos enquadramos em uma boa parte aqui. Eu me enquadro. E vou aproveitar hoje, para a partir de hoje, fazer um exercício maior. Para me desvincular de várias realidades que estão aqui. De algumas realidades que estão aqui. E peço que Deus também abençoe você. Que nós possamos também nos enxergar um de nós. O que está saindo do nosso coração. Que está prejudicando a cada um de nós. Fazemos essa reflexão no silêncio da nossa vida. E procuramos fazer essa mudança hoje. Pedimos a Nossa Senhora das Graças. Que nos ajude hoje. A enxergar as coisas ruins que saem dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.